Você, confeiteira, acha que encontrar flores comestíveis para suas receitas é complicado e limitante? Esse pensamento pode estar impedindo você de explorar uma vasta gama de sabores e decorações naturais que poderiam elevar as suas sobremesas. Na verdade, flores comestíveis estão mais acessíveis do que nunca. Elas podem ser encontradas em mercados locais, lojas especializadas e até online. Além disso, muitas podem ser cultivadas em casa. Um exemplo muito legal que eu dou para as minhas clientes e alunas é o seguinte. Procure flores comestíveis em fornecedores de produtos orgânicos. Na maioria das vezes, eles têm essas flores na sua fazenda ou sítio e não sabem. Então, vale a pena bater um papo com eles, que com certeza vocês vão encontrar. Ao incorporar flores comestíveis nas suas sobremesas, você não só traz beleza para as suas criações, mas também aproveita os seus benefícios nutricionais e sabores distintos. Tudo isso enquanto apoia a sustentabilidade e o consumo consciente. Quer começar a usar flores comestíveis e não sabe por onde começar? Me siga para guias fáceis e inspirações para fazer as suas sobremesas brilharem com as flores. Tchau! 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 Tchau!